Música Bancada Senatena, Fretulim e ONU Entendimento, Rode Avança, Beleção Comissário Fonkak O Parlamento Nacional, Azean da ONU, Beleção Comissário Fonkak, Badalarua, mas continua adianta, tambalai a consenso entre Bancada Governo e oposição. Mas, segundo, se Bancada Fretulim e ONU, Bancada Botrua e ONU Entendimento, e ONU Entendimento, Bacandidato Comissário Fonkak, Nebemaksei Eleze e Tempo Badak. Amei, Iretion, Bancada Botrua, Iretion, Entendimento, Bacandidato Ida. Candidato Ida. 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 Amei, Iretion, Entendimento, Bacandidato Ida, Ida, Seile, Buna, Bela, Heta, Nampuayu, Nidie, Glu, Retira. Nemangame Uso. Não, 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 não. O que é a preferência do governo? O que é a posição da política? Hum? O que é a boa? Não, não, não. Apaio, a gente vai, eu tenho, não, não. A vereini, eu tenho, não, 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 não. Seguindo vai no governo darampada a presidenciação? Sim, sim. Parece governo retire kandidato ruína, depois avançada a Panha do Ida. Nono governo, liusi konselu ministro i Alorungsanur Rasinghat Fulane propõen kandidat unain rua, A Nessan Sergio Ornai, no Rui Pereira dos Santos, no Parlamento Nacional, atu-hili saikomisariu Fonkak no período de Rui Roron Resintolo e Rui Roron Resintolo. Joannico Vicente, Jamiro Santos, ZMN.